Bom gente, Paz de Cristo, estamos aí na reta final Sexta Palavra da Cruz Semana passada eu falei pra você não perder a conta Mas conta aí, porque semana que vem é a última, hein? Tamo junto, bota a vinheta Bom gente, nesse final de semana a gente esteve aqui No Abrisco de Salvador, conversamos sobre a sexta Palavra da Cruz Não vou dizer que foi uma palavra fácil de falar, não, porque não foi Quando Jesus chega na cruz, esse registro está lá em João 19, versículo 30 E no Evangelho de João é o último registro de palavras de Jesus na cruz Ele fala, está consumado E nesse final de semana a gente conversou sobre o fim Não é nada fácil, nada fácil falar sobre o fim Aliás, a gente está sempre com o nosso senso de auto-preservação ligadão Mas como cristãos a gente aprende que isso não pode ser dessa forma De repente quando você ama demais a sua vida, você perde ela Mas quando você perde a sua vida em favor de Cristo, você ganha ela de volta E antes de eu passar aí para os flashes da mensagem que a gente teve aqui no domingo Eu queria comentar para vocês um pouco sobre o encontro de Jesus em Nicodemus Talvez você já deve ter ouvido falar sobre esse texto Que é o momento em que Jesus se encontra com um dos chefes do Sinédrio Era um tipo de cenário na época de Cristo E Nicodemus vai ter com Jesus à noite, tá? Veio as escondidas Jesus chega para ele e fala na lata Um bom português Nicodemus, você precisa nascer de novo E o entendimento de Nicodemus passa pela auto-preservação Ele fala assim Jesus, como eu sendo velho Voltaria para o ventre da minha mãe Ele não entendeu que Jesus, que o chamado para a vida com Cristo É um chamado também para a morte Para a morte da velha natureza Para a morte daquela pessoa antiga E para o nascimento de uma nova criatura E aí Jesus fala para ele Olha Nicodemus, quem nasce da carne é carne No entanto, quem nasce do Espírito é Espírito Então a gente está aqui para pregar isso Para pregar que nós somos novos nascidos Nascidos no Espírito Então quando a gente está falando sobre o fim O fim de processo O fim de questões nas nossas vidas A gente também está falando de um começo E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco Mas dá uma olhadinha aí Nos flashes da palavra da semana Depois a gente conversa mais um pouco É que o mundo, irmãos, tende a piorar Tá? E de repente você tem uma esperança de que tudo vai ficar massa Que tudo vai ser melhor E que amanhã a gente vai abrir os nossos olhos e pãam flores Isso não vai acontecer Não é isso que está profetizado acerca da nossa existência A gente está caminhando dia a dia A gente está caminhando dia a dia Para o fim As coisas vão piorar Agora a igreja precisa ser um ampejo do reino de Deus O reino de Deus que não é nesse mundo Não é nesse mundo No entanto, a gente tem que desfrutar de algo que é de Deus Aqui na Terra Na nossa existência Para que isso seja um ampejo Um ampejo Uma sinalização Para que as pessoas vejam as nossas boas obras E glorifiquem ao Pai Que está nos céus Você consegue compreender isso? A segunda coisa que eu quero falar com você É que Essa palavra não é minha Mas É de um reverendo chamado de um pai Que foi um famoso Ele falou assim Olha Para você melhorar Em alguns aspectos da sua vida Você precisa pensar na sua morte Essa foi a resposta que ele deu Um jovem que perguntou para ele assim Ele falou Reverendo John Eu estou viciado em algumas coisas na minha vida Eu não lembro o que ele falou Mas eu sei que eu preciso melhorar em algumas coisas na minha vida Mas eu não consigo E ele falou Ele é aquele tipo de pregador muito duro, né? Ele falou assim É simples Você quer melhorar disso? Pense na sua morte Pense na sua morte Não é difícil isso, né? Duro isso Mas irmãos, de alguma forma Quando a gente pensa no nosso fim A gente leva as coisas A sério A gente leva as coisas Que realmente importam Para o nosso coração Quando a gente pensa Que o nosso horizonte é finito Algumas coisas começam a chacoalhar a nossa mente Então a gente entende que a vida é feita de Ciclos Deus está levantando hoje Cada um de nós Para sermos luz Para sermos, sabe? Referenciais Nessa geração Nesse momento Então aproveite a sua oportunidade E larga de ficar Querendo olhar para a oportunidade dos outros A hora vem e é agora É a sua ocasião É o seu momento E você só chega a esse entendimento Quando você pensa no fim Ah, mas se Deus me desse uma oportunidade Dá uma respirada aí Agora solta Olha aí a oportunidade Qual é a medida da vida? Irmão, abandona aí Você quer viver o novo? Abandona o velho Entendeu? A sua cruz é você Você entendeu que a vida Que você vive hoje com Deus Ela é para ser vivida Para Deus Com um propósito positivo Não fica errando Querendo errar Porque isso faz de você Um escravo do pecado Você está entendendo isso? Ele para de ficar pensando Ah, eu preciso vencer isso Meu Deus Fica fake, né? Não Começa a exercitar aquilo que é bom Aquilo que é positivo Começa, sabe? Começa a fazer coisas simples Começa a manifestar o erro, sabe? De repente você está fazendo a sua feira lá Ao invés de você fazer a sua feira só para você Compre alguma coisa a mais E dá para outra pessoa Tá sabe? Dá aqui na igreja Vai a uma instituição de caridade Traga lá Faz qualquer coisa, irmão Mas para de viver centrado em você mesmo Potencializa aquilo que é positivo Vamos orar? Bem galera Isso aí Deus tem falado fortemente os nossos corações E semana que vem Dia 3 de junho Último domingo A última das 7 palavras da cruz A sétima palavra da cruz Onde está registrada Lá em Lucas 23, versículo 46 Quando Jesus declara Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito E a gente vai ministrar uma palavra muito linda Chamada o começo A gente falou sobre o fim Mas a gente vai falar sobre o começo O recomeço O começo de uma vida Onde o nosso espírito está entregue Nas mãos de Deus Deus vai falar com você Algo novo vai acontecer na sua vida Venha, próximo domingo Dia 3 de junho A gente vai estar junto aqui Celebrando E finalizando esse processo Que são as 7 palavras da cruz Foi uma benção ainda mais de dois meses Mais de dois meses a gente conversando sobre isso Vamos estar junto aqui Deus abençoe O endereçozinho Sempre aqui embaixo Para não perder a prática Venha, traga mais alguém Convide mais alguém Com certeza a sua vida precisa de um recomeço Cada dia é dia da gente recomeçar Deus abençoe E a paz de Cristo Deus abençoe E a paz de Cristo Tchau.